Ei pessoal! Me pediram pra fazer esse vídeo de uma receita do bolo Red Velvet e cá estou eu! O bolo Red Velvet, originalmente ele é feito com beterraba, mas aqui a gente vai pôr alguns corantes, né, pra chegar naquela cor. E eu encontrei essa receita no site da União, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link da receita. Eu fiz metade dela, porque uma inteira era muita coisa. E eu vou deixar no meu blog também, pra quem quiser ver a quantidade que eu usei certinho, e os links estarão aqui na descrição do vídeo. Então, vem comigo testar essa receita! Em uma batedeira, coloque dois ovos, uma xícara de açúcar refinado e bate até ficar uma mistura clara. Coloque 100 gramas de manteiga e volte a bater. Sem parar, eu adicionei uma colher de sopa de extrato de baunilha, uma colher de sopa de bicarbonato de sódio, uma colher de sopa de cacau em pó e corante alimentício vermelho, até ficar da cor que você quiser. Depois disso, eu fui adicionando duas xícaras de farinha alternado com uma lata de creme de leite. Eu parei de bater e coloquei uma colher de sopa de fermento e mexi de novo delicadamente. Eu resolvi colocar em forma de cupcake, mas você super pode colocar em qualquer forma normal mesmo, untada com óleo. Preenchi cada forminha até a metade e levei ao forno por 20 minutos. Enquanto assa, vamos fazer o recheio, né? Na batedeira, eu coloquei duas xícaras de açúcar de confeiteiro, 100 gramas de manteiga e bati até ficar bem pastoso e claro. Depois eu adicionei 300 gramas de cream cheese aos poucos e uma colher de extrato de baunilha. Coloquei em um saco de confeitar, mas se você não tiver na sua casa, você pode colocar naqueles saquinhos de congelar mesmo e fazer um furinho embaixo, que vai dar super certo também. E bora rechear tudo isso! Cortei o miolo dos cupcakes, coloquei o recheio, tapei com aquela massinha que a gente tirou e fiz a cobertura com o que eu usei no recheio. Se você gostou do vídeo, não se esquece de clicar em gostei, se inscrever aqui embaixo no meu canal, compartilhar nas redes sociais e não esquece de conferir as receitas lá no site, que eu vou deixar aqui embaixo e no meu blog também, né? Porque eu vou pôr lá também. Vai estar tudo aqui embaixo na descrição do vídeo. Amanda que fez!